E aí pessoal, hoje estamos aqui, eu estou com o Gabriel, no residencial Lago Areião, que será localizado no setor Pedro Ludovico, bem próximo ao Parque Areião. Plantas aqui de 75 metros quadrados até 190 metros quadrados. Estamos hoje aqui no apartamento decorado sensacional, incrível, de 140 metros quadrados, com três suítes e a sala integrada com a cozinha e também com a varanda, no caso deste apartamento decorado. Vocês vão se surpreender com a planta deste apartamento. Eu estou com o Gabriel junto comigo aqui. E aí Gabriel, beleza? E aí Matheus, e aí pessoal, beleza? A gente já está mostrando alguns detalhes deste apartamento aqui de 140 metros quadrados. Vocês estão podendo olhar aí já vários detalhes, a sala integrada com a cozinha e a varanda gourmet aqui, sensacional. Muitos detalhes, né Matheus? Muitos detalhes e pessoal, o piso aqui será entregue em porcelanato. A bancada da cozinha em granito branco siena e também da parte da varanda, a bancada será entregue também em granito branco siena, tá bom? Então toda essa parte aqui, vocês olhando em detalhes, o Gabriel mostrando para vocês a bancada, parte de sugestões decorativas aí. E também esse painel ripado, a gente sempre mostra para vocês em cima, aqui da varanda e também na sala, o Gabriel mostrando aí para vocês, esse painel ripado. A tendência hoje aí nos decorados, muito legal, né Gabriel? É, muito legal Matheus, a gente vê aqui a decoração, todos os detalhes do projeto, né? Da planta do apartamento, uma planta com muita integração de ambientes. A vista aqui, esse empreendimento vai ser localizado aqui ao lado do Parque Areião, a simulação da vista para o Parque Areião, que é um dos cartões postais da cidade de Goiânia, né Matheus? Excelente localização, né? Isso mesmo, apartamento aqui, o Gabriel falou, de 140 metros quadrados com a vista para o Parque Areião, tá? Então aqui, como se fosse, o Gabriel falou, né? A simulação da vista, um parque, né? Como se fosse o pulmão verde da cidade de Goiânia. Muito bom aí para você praticar o seu esporte, caminhada, corrida. Então, bem legal, apartamento aí completo, com três suítes, o Gabriel daqui a pouco vai mostrar para vocês ali. E pessoal, já se inscreva no canal, deixe seu like, se você está curtindo o vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos, com suas amigas, com sua família, e ative o sininho para você receber as notificações. Vamos tentar chegar aí a 5 mil inscritos, tá bom? Então a cozinha aqui, bem legal também, igual eu falei, a bancada em granito, branco e siena, a parte de marcenaria vocês vendo aqui, bem legal em cima, e também embaixo da bancada, o cooktop. Iluminação embutida na parte da marcenaria aqui, muito legal. Então todos os detalhes, apartamento aí completo, que vocês estão vendo. Também a parte da televisão aqui, com sofá em L, tudo aqui de muito bom gosto, né, Gabriel? Exatamente, a gente pode ver aqui, agora desse outro lado, a gente vê todo o espaço da sala, olha só a bancada aqui, o Matheus falou para vocês, em granito, branco e siena, os armários, a iluminação aqui está impecável, a gente pode ver aqui em todos os detalhes, eu gostei muito dessa ilha aqui também, dividindo a cozinha da sala, né? Isso, e a gente vê aqui também o sofá, o Matheus falou do sofá em L, integrando aqui com a sala, eu fiquei fã demais desse projeto aqui, está show realmente, sensacional, né Matheus? Isso mesmo, o Gabriel falou bem do sofá em L, eu também tinha falado aqui para vocês, então deixa mais parte de circulação aqui na sala, fica melhor, tá? E outro diferencial do empreendimento, vamos mostrar para vocês o lavabo, o lavabo que será entregue com a bancada em mármore, beijo de Bahia e esculpido, então o Gabriel mostrando em detalhes, olha que beleza essa bancada, muito linda essa bancada, e sugestões aí, o espelho, o projeto de iluminação aqui ficou muito interessante, e a área de serviço também com outro diferencial, que a porta de acesso da área de serviço será entregue com fechadura eletrônica, o Gabriel vai mostrar para vocês aqui, a parte também da área de serviço, que ficou show de bola. É, aqui a gente tem o acesso, né, independente da área de serviço, a gente vê aqui, o Matheus comentou com vocês, que vai ser entregue com a fechadura eletrônica, aqui a gente vê as sugestões dos armários, do ambiente aqui da área de serviço, o armário na tonalidade cinza, combinando aqui com o tom amadeirado também, aqui virando a gente já vê o espaço da máquina de lavar, sugestões aí, eu gostei demais do projeto todo, vocês estão vendo aí, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, eu e o Matheus gostamos demais, já deixem o like também, que isso aí ajuda muita gente, ajuda muita gente a entregar o vídeo para mais pessoas, que gostam de ver os apartamentos, né Matheus? É, e pessoas também que gostam, igual o Gabriel falou, né, de olhar aí os decorados e também ficar por dentro, né, de tudo que acontece no mercado imobiliário aqui na cidade de Goiânia. Então a gente mostra todos os lançamentos, né, nessa belíssima cidade de Goiânia, todos os lançamentos aqui para vocês. Então se inscrevam aí no canal para vocês acompanharem tudo, beleza? O Gabriel vai mostrar para vocês agora o acesso ali para as três suítes e mostrar em detalhes para vocês aí os quartos, tá bom? Então fiquem com ele aí, fiquem ligados aqui no vídeo. E aí pessoal, beleza? Eu e o Matheus vamos continuar a visita com vocês aqui agora, mostrando as três suítes plenas. Estamos no stand de vendas e a gente vai poder ver mais detalhes do apartamento decorado. Aqui a gente vai começar pela suíte maior, passando pelo acesso. A gente tem aqui a suíte maior, essa suíte que está um espetáculo. A gente pode ver todos os detalhes aí do projeto, né, de decoração, projeto luminotécnico. Então vocês podem reparar aí, ali o painel ripado, amadeirado, o projeto luminotécnico que está valorizando demais cada ambiente desse apartamento. Aqui ao lado, o Matheus mostrando para vocês também o painel amadeirado com a TV. Então tudo aqui de muito bom gosto. O que você achou, Matheus? Excelente, né? Não, uma suíte muito diferenciada. O Gabriel falou ali do projeto aqui, iluminação da suíte, bem legal. Ponto de ar-condicionado, vocês olhando ali, junto com o painel ripado. Sensacional, igual a gente mostrou para vocês na sala, tendência hoje, nos decorados, esse painel. A parte do closet aqui, né, da suíte do casal, ficou muito interessante com esses vidros aí, né, Gabriel? Exatamente, aqui a gente tem muito espaço para o armário, vocês podem ver. Sugestão aqui das portas em vidro, então vocês olhando aí todos os detalhes. E o banheiro, vocês vão poder notar também que tem duas cubas, a pedra aí no mármore e bege Bahia. Olha só que espetáculo o piso desse apartamento que é em porcelanato. O projeto de iluminação também, valorizando sempre cada ambiente, vocês podem reparar aí. Eu fiquei fã demais desse apartamento. Os espaços aqui para armários também estão muito generosos. E voltando aqui, pessoal, vou mostrar mais um detalhe para vocês aqui no acesso, que tem um espaço para o roupeiro. Olha só, Matheus, aqui tem um espaço para o roupeiro. É, eu acho que quando a gente entrou, eu mostrei um pouquinho aqui para o pessoal olhar, mas aqui, voltando, dá para ver melhor o roupeiro aqui, igual o Gabriel falou mesmo. E também já tem um acesso tanto para essa suíte, como para a segunda suíte ali que o Gabriel vai mostrar para vocês. Exatamente, pessoal. Aqui a gente já tem mais uma suíte. São três suítes plenas nesse apartamento. A gente vê também os detalhes aí de decoração, a mesinha ali, os tons aí em madeira que valorizam muito o ambiente, deixam o ambiente aconchegante. Eu sou fã dessa decoração aqui, fiquei fã dessa decoração desse apartamento. Olha aqui também o espaço do banheiro. Muito legal, né, Matheus? Muito legal. Lembrando, igual o Gabriel falou, que na suíte do casal, a bancada entregue, será entregue em Mármore Beige Bahia. Aqui na segunda suíte também, como vocês estão olhando aí, no Mármore Beige Bahia. Sugestão decorativa aí, parte do marcenarinho embaixo da bancada, bem interessante. E agora, pessoal, vocês vão ficar aí com a terceira suíte desse incrível apartamento de 140 metros quadrados. Exatamente, aqui a gente tem mais uma suíte. Ali em cima tem a prateleira, né? O ponto de ar ali, Gabriel? Exatamente, o ponto de ar condicionado. O armário aqui, que tem muito espaço, de fora a fora aqui o armário, então vocês podem ver. O banheiro da suíte com a bancada em Mármore Bahia, parte de marcenarinho embaixo. Banheiro bem espaçoso. Uma planta muito inteligente aqui no empreendimento. Exatamente, pessoal, espero que vocês tenham gostado de todos os detalhes aí. A gente vai dar só mais uma olhada aqui na sala, que ficou um espetáculo. Todos os detalhes aqui, eu e o Matheus gostamos demais. Espero que vocês tenham gostado da visita a esse apartamento decorado incrível. Se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!